Eu, como já disse, no início da tarde, em sexta-feira, um funcionário do mercado e um dos bandidos também ficaram feridos no crime. De acordo com a polícia, os assaltantes são menores de idade. Isso serve como um tapa na cara das nossas autoridades. E eu vou dizer por que razão. Eu tenho dito no programa 90 que o estatuto do menor e do adolescente foi elaborado para amparar o menor desamparado. No entanto, ele é que...